Extremamente fácil. Você se lembra dessa música? Estamos no estacionamento de uma faculdade na Asa Sul, na 913 Sul. Veja que o ladrão senta na mureta e fica observando o movimento. Olha aí. Olha lá. Olha o que ele vai fazer. Ó. Só esperando a oportunidade. Agora. Ele vai em direção a moto, liga e foge. E o pior, o dono da moto pagou apenas 14 prestações. Ainda faltam 34 pra quitar. A moto é uma CG 160. Placa S de saúde, G de gato, R de raiva, 7C52. Alunos, professores e funcionários da faculdade pedem mais segurança no local. Há 10 dias, uma outra moto também foi furtada no mesmo estacionamento. Ajude a polícia. Ligando no Disque Denúncia, 1, 9, 7.